O BNA realizou duas sessões de venda de divisas, tendo colocado no mercado um total de 221,6 milhões de dólares. Deste valor, 50 milhões foram oferecidos em leilão de preços e absorvidos integralmente pelos 16 bancos participantes da sessão. A taxa de câmbio média ponderada situou-se nos 311,842 quanzas por dólar, acima do câmbio oficial anterior. De acordo com os dados do Comércio Externo publicados pelo INE, a China foi o principal destino das exportações de Angola no terceiro trimestre de 2018, com 57,8%, enquanto que a Índia ficou em segundo lugar com 9,9%. Nas importações, o principal parceiro foi igualmente a China, com 21,9%, seguido de Portugal, com 15,9%. De acordo com a AMIS, em dezembro, foi registado um aumento de 24,2% nas transações realizadas nos terminais de pagamento automático, atingindo 224,8 mil milhões de quanzas, mais 31,5% em termos homólogos. Contribuíram para este aumento as operações de compras, mais 24,2%, de pagamentos, mais 24,6% e de devoluções, mais 22,2%. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 310,283 para o dólar e nos 355,584 para o euro. O petróleo valorizou ontem nos mercados internacionais. Contudo, alguns analistas começam a sugerir que qualquer subida deverá ser temporária, atendendo ao facto de que se espera uma procura inferior à produção. O Brent, negociado em Londres, subiu 0,26% para 60,64 dólares por barril. O Fundo Monetário Internacional estima que a despesa pública com pensões aumente entre 1 e 2,5 pontos percentuais do PIB nas economias avançadas e emergentes até 2050. Esta é uma das principais conclusões do relatório The Future of Saving – The Role of Pension System Design in an Aging World, divulgado pela instituição. As principais bolsas norte-americanas encerraram a sessão em terreno positivo, impulsionadas pelas perspectivas favoráveis nas negociações entre a China e os Estados Unidos da América para um acordo comercial. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.